É o aleatório, é o rapa mais grosso, é o rapa grosso. Eu acho que eu vou na área segunda, hein? Nossa, eu tenho ninguém. Dá para subir, não? Que compensação, Bill, meu Deus do céu. Ei, o cara abortou, não foi. A marca não vai, boca aberta. Já mais lá que a gente vai ter de ver, antes. Nós chegamos na torre aqui, né, cara? Eita, chegando em carro aí, ó. Então. Eu fiz a armadilha. Vem comigo, pô! Ó, então tem um cara aqui embaixo aqui, ó. Vem aí, só falta um. Não, não, tá aqui embaixo aqui, ó. Licença. Eles vão vir todos aqui. Eu peguei, peguei, peguei aqui fora. Tem um, tem um. Tem um em cima. Vem, 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 vem aqui. Cadê o resto do time? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. . Mas foi muito da hora emboscados, os caras todos se lascaram comigo ali. Não, o cara pegou o loadout e tirou pra nós, pô. Onde, cara? Não, loadout? O cara tá em cima, pegadinha ali em cima daquela coisa e tá. Que é da puta. Que é só a bifle da puta que puxa. Mataram o cara, esse é que era, sei não. 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 O cara precisa achar esse aviãozinho. Socorro! Socorro! Ah, que merda! Pô, essa fumaça eu caí errado. E aí que vai fazer. Você vai fazer. Acabou! Se coloca! Vai vale a pena! Ele tem a pala! Sim, a pala, se eu for. Sim, a pala. Sim, a pala. Se coloca! Não sei, tô aqui do lado, ainda não peguei não. Provavelmente não, né? Tem lotado de caixa aqui, só que o jogo tá travando muito pra mim. O cara aqui, ó, de mim. Aqui, ó, pingueiro de vermelho aqui, ó. Tá, tô vendo aí. Entrou no casalão, entrou no casalão, vendo o dinheiro da fumaça ali. Ó, tá aí lá, ó. Chuvou o cara dele, é? Permita lançar! Cisou ele, caberão. Tô louco. É! Tá deslap, ó. Tem um deslap lá na janela também. Merda. Porra, tá foda, cara. Pra mim o jogo tá facinho, facinho, não tô entendendo. Tô ó, tem um deslap. Têm um. Terem um deslap. Terem uma deslap. Nessa fase não Ó, a casa é aqui do outro Ó, morte ele, maluco Eu do coraçãozinho Voar, voar, descer do telhado Ó, teve quatro Ela falou pra... Ah, derrubei outro, mano O cara tá jogando muito bem esse jogo, né? Ah, filha da puta Três, cair naquela caixa e pegar a caixa amarela Ali no... Nas casinhas ali dos exércitos Eu sei, olha lá Pizinho pra tomar a tira, olha lá O outro loadout tá lá ainda? Tá Eu achei que tá Eu achei que tá um pouquinho Pois é, eu peguei uma caixa amarela É só que achei que tinha os trans caindo ali Achei... Achei que eles e caíram pra pegar a caixa amarela Colega tá remobilizando Se vem o cara de morte Tá, tá lá ainda, você quer? Quer dar isso aí? Cair lá? Já to aqui, né? É, mas tem gente lá, ó Não, 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 tem gente ali Não, não tem problema Tem problema Tem um morto lá na compra agora. Parece que é a mesma vez. Caramba, pega as coisas rápido. Ah, que merda, velho. Que otário! Ai, caramba, ela não consegue matar. Cara, tá muito fácil jogar nesse mapa aqui, mano. Opa! Ó, tem no meio mínimo. Ele tá no teto, menino. Não, ele tá no teto. Pelo áudio, ele tá no teto. Não, não. É, o outro... Tem no meio. Aí não. O fecha vai ser por aqui onde eu tô. Nessa região aqui. Oh, dá pra cair na caixa aí nele? Não, não. Não tem mais caixa. Eita, porra. O que aconteceu com a caixa? Eu também fui ali aí, eu peguei meu coitinho que tinha morrido na caixa. Aí não tem mais caixa. Que Denver? O que você quer? Qual dessa você quer? Qual dessa você quer? Posta de macho é dourado. Miga, a carta do minha frente. Ah, teve uma dança por aí, Serqueira, teve uma dança aí, ó. Não, tem as placas? Não, não tem. Falei o que eu quero. Ah, tá. Tá atrás de mim, ó, cara. Luizão! Ai, merda, cara. Deixa eu ver. Eu vou me explodir com essa porra desse aviãozinho, você vai ver. Tem um cai em cima da conta ali, cara. Em cima da compra do lado da vizinha da conta lá... Se protege aí Nilson, não morre. Ah, cacete, morri. Ah, que merda, joguei muito agora. Você tem dinheiro para comprar um, pelo menos, Nilson, não se mexe, não se mexe. Olha, um ataque anti-monkey ali no chão, Nilson. Ai, 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 ai.